Uma receitinha super rápida e prática, para o almoço ou jantar. Um tomate cortado em rodelas. Em uma tigela, vou adicionar dois ovos. Com a ajuda de um garfo, vou bater. Vou adicionar sal a gosto. Salsa a gosto. Frigideira pré-aquecida, vou adicionar uma colher de sobremesa de manteiga. Mantenha o fogo sempre baixo. Manteiga derreter, vou pôr os tomates. Vou adicionar por cima, sal. Pimenta preta. Essa receita é super rápida e prática. Virou os tomates por cima, vou pôr os ovos. E para dar incrementado, vou pôr por cima presunto picado. A quantidade é a gosto. Ainda não é seguidor da página? Então siga. Vão gostar, tem várias receitas todos os dias aqui para vocês. Queijo mozzarela a gosto. Oréganas a gosto. Vou tapar, assim ajudará que o queijo derreta mais rápido. Eu vou despedir. Eu vou despedir. Eu vou embaraz. Eu vou despedir. Viu como é super prático e rápido? Espero que tenham gostado, tchau, até a próxima!